O vídeo que você vai ver a seguir é um corte do bate-papo que a gente teve com o doutor e pesquisador Alexandre Diniz. Confere aí! Só que de repente você tem aí a facilitação da produção de inseticidas químicos. Você tem um produto... Ah, na década de 70, né? Década de 30. Então você tem a... Começou... O DDT é o marco do controle químico. Ele foi sintetizado ainda no século XIX, mas foi na... Na Revolução Verde, daí que começou... A intensificação do uso de inseticida químico é da Revolução Verde. Mas o início mesmo do controle químico é a década de 30, quando se descobre que o DDT podia ser usado. Aí você pega um produtor que está ali meio produzindo o que a natureza permite, praticamente, se você pegar a década de pouquíssimos produtos ou estratégias que o produtor podia levar em consideração para controlar a praga. E você, de repente, aparece um produto que é relativamente barato, que pode ser produzido em escala, que é fácil de armazenar, fácil de aplicar, e que você aplica e mata tudo. Porque a gente fala que é amplo espectro. Ah, obviamente... E mata até os inimigos naturais. Sim, obviamente a produção agrícola teve um salto muito grande. Para o produtor, você tem uma produção que está duplicando ali. Só que as consequências começam a aparecer. E nesse momento, houve uma redução das iniciativas de controle biológico. Só que à medida que essas consequências do uso incorreto de controle químico, elas aparecem, começa a se repensar. Opa, não está legal do jeito que a gente está fazendo. Então, começa-se uma reflexão no final dos anos 70, que vai culminar com o quê? Com uma reunião na FAO, aonde se define aquilo que a gente chama hoje de manejo integrado de pragas. Que você quer o quê? Levar em consideração todas as estratégias que você pode usar em conjunto, do controle, para reduzir a população de praga. Então, não é só utilizar inseticida. Não é só utilizar controle biológico. Você tem uma série de fatores. E assim ficou E aí